Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, reverência, reverência, reverência. Gimo qualidade comprovada, Gimo qualidade comprovada. Etilux, seis mil produtos, três shows, uns dois em São Paulo, um em Porto Alegre. Eu disse Etilux, kto.com, kto.com, brinca, se inscreve, se diverte na kto.com, kto.com. Onde a diversão acontece. Para tudo, para tudo, para tudo. Meu Deus do céu. Quando eu digo que Renato, Pai Nato, Deus Nato, Mitonato, Genio Nato, precisa uma nova estátua, uma época, uma época, uma época, ele precisa uma nova estátua. Já falei, prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre, construa junto ao laçador uma estátua para Pai Nato. Renato merece uma estátua na entrada de Porto Alegre. Renato é gênio, gênio, gênio. Fenômeno, fenômeno, fenômeno. Renato convenceu, pelo seu carisma, pela sua magnitude, pelo que ele representa em termos de Grêmio, pelo amor que ele tem pelo Grêmio e pela torcida do Grêmio. Um amor recíproco, 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 Renato convenceu o Celso Rigo, o tio do arroz, ô tio do arroz. Alô, arroz prato fino. Vamos comer arroz, vamos comer arroz, vamos comer arroz. Celso Rigo vai bancar os 44 milhões que o clube árabe pede por Michael. Ouviram bem? Celso Rigo vai bancar os 44 milhões. Agora, tudo com o presidente de guerra, tudo com o Kalef e tudo com o Antônio Bruno. Negociar com o clube árabe, que o Palmeiras já está querendo oferecer mais, o Flamengo se meteu. O que tem de metido aí é uma grandeza. Mas Michael tem conversado com o Pai Nato, com o Renato, e Michael é grato a Renato. Renato salvou Michael. Renato salvou Michael. Renato tem um coração um milhão de vezes maior que o tamanho dele. E Renato é grato. Ou melhor, Michael é grato a Renato. Renato transformou Michael no melhor atacante do futebol brasileiro no Flamengo. E Michael quer retribuir para Renato. E vai retribuir. Quando o Farido disse que Soares ia jogar no Grêmio, disseram, na véspera do anúncio, que o negócio tinha melado. Eu fiz um vídeo e disse, não melou. Pois agora eu digo, Michael vai jogar no Grêmio. Michael vai jogar no Grêmio. Michael vai jogar no Grêmio. Renato convenceu o Celso Rigo. Celso Rigo vai emprestar os 44 milhões que o clube árabe quer. Michael quer jogar no Grêmio. O Michael é grato a Renato. E Renato sabe que com ele, Michael joga muito. É o quebrador de linhas. Respeitem Renato. Respeitem Renato. Respeitem Celso Rigo. Respeitem o Grêmio e os seus 120 anos que serão comemorados no dia 15 de setembro. Respeitem o presidente Alberto Guerra. Respeitem Paulo Calef. Respeitem Antônio Brum. E respeitem a maior torcida do Rio Grande. De cada 10 gaúchos, 7 são grêmistas. Não adianta boi, corneta, falar, criticar, dizer que é isso, que é bola nas costas. O cacete. Cacete, cacete. Michael vai jogar no Grêmio. Eu banquei Soares contra tudo e contra todos. E eu vou dizer, Michael vai jogar no Grêmio. Michael vai jogar no Grêmio. É questão de dias. Pode não ser agora? Pode. Tem até sexta para escrever no Campeonato Gaúcho. Mas o que nos interessa, interessa, é Michael para o Campeonato Brasileiro. É Michael para a Copa do Brasil. É Michael para ajudar o Grêmio a voltar para Libertadores da América, onde o Grêmio ano que vem vai ganhar mais um título sul-americano. Porque esse é o lugar e essa é a prateleira do Grêmio. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca, nunca com a notícia. Valeu!